Depois da histórica sessão de ontem do Supremo, o comentarista político João Caires quer saber. Agora que foram desmascarados, quando Sérgio Moro e Deltan Dallagnol serão julgados? Acompanhe. Gilmar Mendes pontuou várias coisas. Cássio Nunes, o juiz indicado por Bolsonaro, fez o voto em defesa de Moro, alegando várias coisas. Chegou a falar que, inclusive, aquelas mensagens do hacker, provas ilegais, não tinham sido periciadas. Não é verdade. As mensagens foram periciadas pela Polícia Federal e estão sendo homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa do juiz, do ministro Ricardo Lewandowski. E o que é pior, essa operação foi desencadeada quando Moro era o ministro da Justiça, ou seja, sobre sua batuta, sobre sua responsabilidade. Então, Cássio Nunes agiu de má fé, a meu ver, falando isso. Ou, por ser novo no STF, não teve tempo suficiente de se apropriar do que está realmente acontecendo. Mas vejam só, Gilmar Mendes, ministro também do Supremo Tribunal Federal, o que lhe colocou? Fez uma aula para Cássio Nunes, um pouco irritado com o voto de Cássio Nunes, por quê? Cássio Nunes chegou a falar dessa história dos hackers. Gilmar Mendes falou, eu não me ative a mensagens de hackers. Apesar que ele podia se ater, sim, como disse, foram periciadas essas mensagens, são verdadeiras. Mas ele se ateve aos autos e foi pontuando coisa a coisa, como, por exemplo, aquela delação falsa de Palotti, que eles esperaram três meses para poder juntar no processo, para depois deliberadamente quebrar o sigilo às vésperas das eleições, para prejudicar o candidato Haddad, mesmo sabendo que essa delação não tinha sido homologada pelo Ministério Público. Ou seja, várias coisas Moro foi fazendo, como, por exemplo, a condução coercitiva sem necessidade do ex-presidente Lula, combinado com a grande imprensa, sabíamos, por exemplo, a Rede Globo estava lá, seis horas da manhã, esperando a Polícia Federal fazer aquele escarcel todo, aquele show pirotécnico, justamente para constranger o ex-presidente Lula. Se fazem isso com o ex-presidente da República, imagina o que acontece nos bastidores com qualquer cidadão ou qualquer cidadã comum. Então, Gilmar Mendes foi contundente, chegou a falar, inclusive, do dinheiro, que eles ficam sem vangloriano e que trouxeram cinco bilhões de retorno ao país, mas sabemos que eles tentaram criar uma fundação para administrar dois bilhões e meio. E olha só, vários escritórios de advocacia ganharam milhões com a Operação Lava Jato. Ele citou um tal de Carvalhosa, que é amigo de Dallagnol, um bilhão de reais, sem se esquecer de vários promotores da Lava Jato que saíram e montaram consultoria para fazer o tal trabalho de complice nas empresas, trabalho para combater corrupção nas empresas, ganhando milhões. Então, vejam só, ouvindo tudo o que Gilmar Mendes colocou, pontuou o que está nos autos. Não é só a questão, se a gente acrescentar aí a questão das mensagens, se a gente fosse ler o que está escrito, os absurdos que estão nessa troca de mensagens de Muro, Dallagnol, várias pessoas envolvidas na Lava Jato, o caso daquela delegada que forjou depoimento e que com isso veio a cometer suicídio o reitor da Universidade de Santa Catarina, então, os abusos e absurdos da Lava Jato. Pergunto, depois de tudo que Gilmar Mendes falou, quando vão prender Muro e Dallagnol e outros que fizeram parte desse conluio? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.